Música Senhoras, esta é a escova modeladora da Philips. Já aquela zinha ali é uma outra escova. Desenvolvida especialmente para o cabelo de nós brasileiras, ela tem dois tipos de rotação e dois tamanhos de cabeça que secam, modelam ao mesmo tempo, proporcionando uma variedade imensa de estilos. O sistema Care Temperature protege o cabelo do superaquecimento. Adeus, cabelo queimado. É, algum problema aí? Ai, gente, alguém ajuda? É, é o que eu sempre digo. Philips, gente. Inovação e você. Philips. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. O que você curte e o melhor serviço da internet. O que você curte e o melhor serviço da internet. O que você curte e o melhor serviço da internet. O que você curte e o melhor serviço da internet. O que você curte e o melhor serviço da internet. Tchau.